O Facebook anunciou que vai inserir rótulos em postagens sobre a eleição presidencial de 2022 no Brasil. A medida também é válida para o Instagram, que vai começar nas próximas semanas. De acordo com a rede social, a iniciativa faz parte de um trabalho com o Tribunal Superior Eleitoral e visa proteger o processo democrático e ajudar as pessoas a terem acesso a informações confiáveis. Os usuários serão direcionados a uma página da Justiça Eleitoral. Bom, é isso, mas para mais informações e mais detalhes é só ficar ligado no Lei Agora e também no nosso Instagram, Facebook e Youtube. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti